Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Nove e meia da noite, cansado, o dia bem corrido E hoje estou tomando essa noite para relaxar mesmo Uma noite que eu gosto muito, que eu acho excelente Pelo que o aparador de copo, talvez, aqui pela caneca Que talvez está escrito aqui, vocês vão saber qual é essa cerveja já, né? Que é a Trooper Cara, é uma cerveja britânica, só cereais maltados, 4,7% de álcool Ela tem uma cor levemente avermelhada Ela é bem amarga, assim, e eu acho muito saborosa Tudo provei uns 3, 4 anos da primeira vez Quando saiu a cerveja, logo em seguida, eu fui atrás, consegui Uma das mesmas cervejas dessas artesanais que eu provei na vida Não é artesanal, porque isso não é artesanal, né? A cerveja já é produção em massa A gente tem cera de maltados Eu tomava Heineken, tem que saber, né? Eu só tomava Heineken em Bohemia Eu conhecia outras coisas Essa foi a primeira diferente que eu tomei E aí abriu o mundo para mim Eu achei excelente E, cara, não tem que falar Essa cerveja é muito boa Se você tiver na sua cidade, compre Ela só vem em garrafa Agora ela vem em lata E a lata é bem mais barata que a garrafa A garrafa eu acho por 30 reais aqui em Brasília A lata eu paguei 14,90 Então, eu vi o mesmo tanto praticamente É uma lata maior Então, compensa infinito Então, caso você tiver na sua cidade Compre a Trooper Aprecie E boa noite